olá amigos e amigas do canal que acompanha aí a o informações do açude sítio novo é o prometimento né o combinado é só toda quinta-feira mas como teve uma novidade eu não tinha como passar para vocês é uma novidade boa sobre o açude então se eu tinha que mostrar esse vídeo para vocês hoje para passar as informações certo o açude pessoal teve aqui uma novidade muito boa certo ele tava na cota no último vídeo falei 82 certo e 119 milhões e setecentos e dez mil litros e hoje o açude ele amanheceu um 95 por 95.94 por cento ele amanheceu na cota oitenta e oito ele tá com cento e vinte milhões ponto oitenta e oito ele aumentou nessas quarenta e oito horas é um milhão e cento e setenta mil litros d'água é uma notícia muito boa maravilhosa e eu tive informações que tá chovendo lá pra banda serra lá nas cabeceiras do rio e aí a tendência é aumentar mais alguma coisa certo então estou e muito feliz por isso eu tinha que passar para vocês também essa felicidade esse momento né Deus quiser a gente pode até ter uma novidade aí ter uma um aumento aí o açude chegar até a capacidade dele né eu digo aqui em baseando-se nas quarenta e oito horas ele aumentou mais de um milhão agora ele tá faltando menos de seis e seis mil seis milhões para para ele chegar a capacidade dele se essa chuva persistir se ela continuar durante seis dias ele aumentando um milhão daqui a seis dias e aí ele podia chegar a capacidade dele normal não tô aqui é dizendo que isso vai acontecer né a gente fica nessa esperança pode ter uma possibilidade grande deu a dele chegar o chegar sangrar né chegar transbordar que era nossa esperança né quem sabe vamos ficar aqui no aguardo na hora que tiver uma mais novidade aqui eu já passo para para vocês beleza quinta-feira eu tive lá conversando com os pescadores até depois um pescador lá depois da que eu já tinha gravado o vídeo ele me falou que o peixe tá dentro do mato né ele está espantado ainda não tá com fome tem muita comida para ele né no mato e por isso que não tá dando peixe talvez daqui um mês ou mais que volte a melhorar a pescaria então é isso mas agora com esse aumento da água aí para nós é uma grande alegria eu vou ficar aqui na torcida que aumente mais água ainda né e chegue lá onde a gente quer que chegue então é isso amigos peço a vocês mais uma vez encarecidamente seu like é que compartilhe quem não tiver se inscrevendo que se inscreva no canal assine o sininho aí para na hora que eu postar alguma coisa que você já ser informado então até o próximo vídeo se tiver novidade boa melhor do que essa aqui eu volto amanhã se não tiver quinta-feira eu tô de volta beleza mas vamos torcer que tenha mais um aumento da água para que amanhã eu já possa voltar com mais informações melhor então um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo e tchau tchau e aí Obrigado.